Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar do desenvolvimento da consciência e de nossa integração. Pessoal, o vídeo de hoje, ele pra mim é muito importante porque ele fala de um assunto que eu gosto e ele nos ajuda a mapear um pouquinho as diferentes fases da nossa vida, o que acontece em determinados momentos, por que a gente age de um jeito ou de outro e em vários vídeos e em várias lives aqui do canal, eu já falei sobre isso. De uma forma ou de outra, mais ou menos estruturado. Mas não existia um vídeo sobre isso. E eu me dei conta quando lá no nosso Instagram, que inclusive é oficialcdh, alguém fez a pergunta sobre em que vídeo que o Bruno fala sobre isso. E eu não sabia afirmar com absoluta certeza, porque de vez em quando eu falo um pouco aqui, um pouco ali, então eu decidi que era hora de fazer um vídeo especificamente sobre isso. As nossas fases, como que funciona a dinâmica psíquica com relação à nossa essência, a quem somos de verdade e aquilo que a gente acha que a gente é. Antes disso, eu queria definir, trazer a definição, e uma definição aqui pra gente entender, tá? Não é definição formal, acadêmica, mas de dois conceitos da psicologia analítica. Uma, a gente chama de self, ou, como foi traduzido para os livros de português, si mesmo. E o ego, ou como foi traduzido para o português, eu. E essa tradução é bem legal, porque começa a nos dar uma outra visão de ego, diferente daquela coisa de tem que matar o ego, o ego é nosso vilão. Puta, não é exatamente isso. O self, ou o nosso si mesmo, ele compreende tudo o que nós somos. E quando eu falo tudo o que nós somos, vai muito além do que você acha que você é, do que eu acho que eu sou, envolve tudo. Envolve o desconhecido, o inconsciente, as nossas relações, personalidade, questões específicas, problemáticas ou não, habilidades, consciente e inconsciente. A totalidade daquilo que a gente é. Tudo. Se a gente fosse trazer esse conceito para outras escolas de pensamento, a gente pode chamar isso de essência, talvez. O que é essencialmente o Bruno? O que é essencialmente você aí? Então, o self, ou o si mesmo, ele é mais ou menos isso. Inclusive, o self é muito representado no arquétipo de velho sábio. Ou então, na ideia de Deus, que é o supremo das religiões. Todo aquele ser que ocupa um lugar de supremacia dentro de um panteão religioso, mitológico, tem a ideia de si mesmo. Porque o si mesmo detém todo o conhecimento sobre o nosso universo, que somos nós. Então, o si mesmo é o nosso grande Deus interior. Enquanto isso, ego, ou eu, é a nossa noção de identidade. Que é desse tamaninho. Perto de tudo que a gente é, é desse tamaninho. Então, por isso que a tradução de ego é eu. Quando nós falamos eu e qualquer coisa, eu vou fazer uma comida, eu vou ao banheiro, ou qualquer outra derivação, qualquer ação que o eu faça, a gente está falando de ego. Então, o ego acaba se tornando o objeto de identificação para nós mesmos. E depois, como a gente vai ver, ele acaba tentando fazer a comunicação daquilo que está fora com aquilo que está dentro, do mundo externo e do mundo interno. Então, vamos voltar lá para a criança, lá para quando a gente era bebê e recém-nascido. A gente nasce e não tem uma diferença entre o que é o ego e a consciência e o que é o self ou o inconsciente. E aqui vale mais uma informação sobre o ego. O ego, ele governa a nossa consciência. Algumas vezes é entendido como centro da nossa consciência e outras vezes como orbitando a nossa consciência. De qualquer maneira, o ego, o eu e a consciência andam juntas. Porque se o ego é a minha identificação com algo, eu me identifico com aquilo que eu conheço. Porque aquilo que eu desconheço, eu desconheço. E enquanto isso, o self é tudo. Consciência, inconsciente e por aí vai. Então, quando a gente nasce, a consciência e o ego ainda não estão estruturados. Isso significa que tudo é self. Então, a gente projeta, a gente entende que quem nós somos é tudo. Não existe braço, pele, o que é o outro. O que é aquele peito ou aquela mamadeira que chega até mim quando instintivamente eu choro porque estou sentindo uma dor que eu só vou descobrir anos à frente que é fome. Então, faz parte de mim. Eu choro, vem um peito e eu mamo. Então, a gente entende que o self, o si mesmo, ele está sendo projetado principalmente nas figuras paternas. Mãe, pai, cuidador e assim por diante. Conforme a gente vai caminhando no tempo, se a gente fosse emprestar o conceito psicanalítico de Freud, que não tem a ver com o que eu estou falando aqui, tá? A gente está falando de outra abordagem. Mas se a gente fosse pegar os conceitos freudianos de fases de desenvolvimento, cairíamos naqueles nomes que é conhecido do grande público. Talvez você já tenha ouvido falar da fase anal, da fase oral, da fase fálica. Então, a gente pode até pensar um pouco nisso. No nosso caso aqui, para falar de ego e self, isso é mais didático do que exatamente um conceito absolutamente aplicável porque tem as discussões ali, controvérsias e tudo mais. Então, nós vamos se desenvolvendo e entendendo cada vez mais que o outro e principalmente os meus pais não sou eu. Existe uma diferença. E aí nós vamos nos aproximando da pré-adolescência. Então, se até aquele momento o self era composto por várias coisas, inclusive a nossa consciência, o nosso ego, nesse momento onde a gente começa a perceber o outro e o eu, nós temos um começo de diferenciação. O ego busca se diferenciar do nosso self, que a princípio a gente entende que são os nossos pais, principalmente. Então, quando a gente começa na pré-adolescência, a gente já tem uma boa parcela do ego saindo ali do self. Quando a gente entra na adolescência, é muito comum, é quase que estereotipado a ideia de revoltado, da revolta, de querer checar certos limites, testar. Então, vamos fazer isso, e aí muda o cabelo, e aí faz diferente, e aí nega, os pais falam uma coisa, você vai e desobedece, quer sair em um horário que não pode, enfrenta riscos. É um momento importante de criação de identidade e noção de pertencimento de grupo, principalmente porque eu não quero mais ficar à mercê dos meus pais. Eles não são eu mesmo, o si mesmo. Eles são outra coisa. Então, a gente nega esses pais, os cuidados, as ordens, as obrigações, em nome de uma diferenciação do ego, da consciência. Então, a gente vai nesse movimento, aí chega na adolescência, aquele monte de hormônio, aquele monte de coisa, e pá, a gente quer romper com esse selfie. A adolescência vai passando, tem uma adolescência tardia, quase aí, no começo da fase adulta, aí muitos escolhem, sei lá, uma faculdade, uma profissão, alguma coisa assim, e a gente vai cada vez mais tentando se desvencilhar dos nossos pais. Muitas vezes não conseguimos, muitas vezes, de alguma maneira, o cordão umbilical ainda está preso, e aí há uma dependência, uma necessidade de aprovação, entre outras necessidades, de suporte, etc., que nos deixa ameaçados, mas há uma luta de emancipação e aquela coisa toda. E aí, a gente vai, cada vez mais, diferenciando ego de selfie. Então, o ego, que era uma coisinha minúscula no início, conforme ele vai se diferenciando, ele vai se tornando enorme, ele vai crescendo. E aí, a gente tem a primeira metade da vida, que é colocada na literatura, tá? Com 40 anos. Quando a gente chega na metade, na primeira metade da vida, nós atingimos o máximo da diferenciação ego-self. E isso aqui, na literatura, é chamado de eixo ego-self. Como se tivesse um eixo mesmo, ligando essas duas estruturas, esses dois conceitos. Então, a nossa essência está separada daquilo que a gente pensa que é, daquilo que a gente se identifica. É importante para a gente atingir um amadurecimento e deixar certas dependências para trás. É natural esse movimento, não é ruim. E quando a gente atinge o máximo de diferenciação, a máxima distância entre ego e selfie, nós temos a chamada metanoia. Na literatura da psicologia analítica, então, essa é a metanoia. Nós atingimos o ápice, o clímax dessa separação. Eu sou totalmente diferenciado dos meus pais, ou qualquer coisa assim. Só que isso não nos realiza, não nos traz a totalidade, ou não nos transforma em indivíduos coesos. Indivíduos que vêm da ideia de integrados, não divididos. Porque estamos longe da nossa essência. Atingimos uma maturidade específica para entender que a nossa essência, que o nosso si mesmo, que o nosso self, não são nossos pais. Não é o paraíso, não é algo fora, é algo dentro. Está dentro da gente. E é nesse caminho de retorno do ego ao self que vamos achar a nossa realização total. Do que nós somos, enquanto totalidade. Consciente, inconsciente, aspectos de todos os tipos. E isso é chamado de processo de individuação. Porque te transforma no indivíduo, que é essa realização. Qual que é a pegadinha aqui? Temos duas pegadinhas. A primeira é achar que individuação e individualização são a mesma coisa, são sinônimos. E não são. Quando você se torna individualista, você pensa só em si mesmo. E não no si mesmo, self. Você só pensa em si. Enquanto ego até. Para corresponder a prazeres, ou ter benefícios, você se torna uma pessoa muito individualista. Só pensa em você. E não é isso que a individuação faz. A individuação traz uma noção de essência, de uma realização da sua totalidade dentro da sociedade. Dentro das trocas, das relações. Você vai ceder, você vai cobrar, você vai ter essa dinâmica com o que está fora, assim como com o que está dentro. Não é mais só a percepção do que você é enquanto ego. É uma percepção global. Por isso que isso está, inclusive, no inconsciente coletivo. A noção de self. E esse movimento de retorno, quando você passa da metanoia, da primeira metade da vida, a um retorno natural. Nós temos uma energia psíquica. É como se ela tivesse um objetivo, que vem com todo mundo. A gente já nasce com isso. Já nasce com a bússola. Que é visar justamente a reintegração de nós mesmos. Então quando a gente atinge a metanoia, esse processo de retorno se dá mais ou menos automático. Com reflexões, com ideias. Às vezes com frustrações. Pô, conquistei tudo isso e não era o que eu queria. Ou então não conquistei o que queria, mas no fim das contas, qual o valor disso agora? Então você tem uma reflexão sobre a vida, muitas vezes. Uma urgência ou uma dinâmica que de alguma maneira se modifica, mas tudo isso para te encaminhar para esse retorno. Que muitas vezes, aí sim, é refletido nas mitologias como a volta ao paraíso. Porque a volta ao paraíso acaba também sendo uma representação da volta ao útero. No útero nós vivíamos no paraíso. A gente saiu, veio para o caos e queríamos voltar para o útero. Só que agora não é mais o útero. Nossa mãe não é mais o nosso self. Nós temos uma essência própria nossa que envolve o coletivo. Então nós temos esse movimento natural de retorno, agora já maduro, para o self. Com esse retorno, a ideia é nos integrarmos com a nossa personalidade originária. Com aquilo que nós somos. Só que é muito interessante, porque a gente nunca conclui. É sempre um objetivo, mas a gente morre no processo. E aqui, não morre metaforicamente. A gente morre. Então quando a gente está nesse caminho da individuação, é como se a gente poeticamente concluísse em outro lugar, em outro plano. Aí são especulações que fogem da ideia. Mas é como se a gente buscasse isso, e então a gente morre. E é mais ou menos assim que a gente se desenvolve. Então os períodos de rebeldia, tudo isso é muito importante para a gente criar uma identidade e se separar dos nossos pais. Não ficar mirando mais neles. Ou, tudo que eles falam é ordem. É importante ouvir os mais velhos. Mas veja que tem uma diferença entre filhinha, filhinho, vamos colocar essa roupa, vamos para o shopping, vamos fazer tal coisa. E alguém que tem uma vontade própria. Então o período da adolescência é super importante por isso. Ele dá aquele gás na diferenciação e que vai alcançando, alcançando, alcançando até chegar no clímax, no ponto de maior diferença entre uma coisa e outra. O que podemos fazer com isso? Prestar atenção. Prestar atenção no que a gente está projetando, a nossa essência. Ou então, que crise é essa que está acontecendo na minha vida que nada mais faz sentido, ou que de alguma maneira me parece que um caminho está sendo trilhado em outra direção do que eu imaginava. Talvez você esteja na metanoia. Ou se aproximando dessa diferenciação máxima e agora esteja voltando para o seu self. Mas eu falei que tinha duas armadilhas. Uma é confundir com a individualização. A outra é quando você consegue integrar um monte de aspectos do seu inconsciente, você está ali no processo de individuação. E aí você tem várias revelações, você reflete, percebe uma série de coisas do seu inconsciente. Aí o que você faz com isso? Vira um arrogante. Você, por conta disso, se coloca numa posição aparentemente acima daqueles que te cercam. Se torna muitas vezes uma pessoa desagradável. Uma pessoa que não contribui para o coletivo, mas que quer se colocar acima do coletivo. Como se fosse uma espécie de Deus. Lembra que uma das representações do self é Deus? Então você se identifica tanto com essa representação que você sempre está acima. E isso é um risco importante. A individuação é o processo em que você está integrado com todos os seus conteúdos e com o coletivo. Como uma troca, como um diálogo entre as duas coisas. E sabe com o que isso se aproxima? Com a jornada do herói. Toda a trajetória da jornada do herói é possível ver nesse desenvolvimento do eixo ego-self. A gente pode falar disso num outro momento, mas antes eu queria saber aonde você acha que você está? Você está alcançando essa maturidade, essa diferenciação para tentar achar uma identidade, se entender enquanto indivíduo, ainda que esse indivíduo esteja mais associado ao ego? Ou você já está num processo de retorno? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri